Música Eleições 2012 Seu bairro, nossa cidade Música Um dos principais pontos de cultura do distrito do Campo Limpo foi desativado neste ano O que gerou revolta dos moradores Um palco localizado na praça do Campo Limpo foi destruído pela subprefeitura A praça é muito usada pela população Além dos brinquedos onde as crianças se divertem Há também quadras para a prática de esportes Mas no lugar onde estava o palco, nada foi feito O que um dia foi espaço de bandas e espetáculos de artistas da região Virou dormitório de moradores de rua No Campo Limpo encontramos também uma iniciativa popular bem diferente Das que estamos acostumados a ver Os moradores da região tem um banco próprio, com moeda própria Em muitos pontos comerciais do distrito As mercadorias são vendidas em Sampaio e não em Real O Banco Comunitário União Sampaio, nome dado em homenagem ao bairro Jardim Maria Sampaio É autorizado pelo Banco Central e não tem fins lucrativos Foi criado com o objetivo de aumentar o poder de compra da população carente Sem taxas de juros abusivos Luan, como é que foi? O Banco te ajudou a lançar o seu livro? Como é que foi isso? A gente vem desenvolvendo um trabalho nos saraus aqui Sarau nas comunidades E o Banco União Sampaio sempre esteve junto dos movimentos sociais E aí ele criou um crédito para o alicerce cultural mesmo Ele criou um crédito pensando no fomento à cultura mesmo E aí eu acessei o crédito e fiz o livro O distrito do Campo Limpo enfrenta também alguns problemas de abandono Em algumas praças o mato e as árvores não recebem os cuidados da prefeitura Há por exemplo árvores encobrindo placas de trânsito e galhos caídos Impedindo a passagem de pedestres em calçadas Um dos principais registros de abandono está na rua Luiz Gonzaga Freires Onde há um terreno da prefeitura Cansados com o lixo que era jogado no local Os moradores fizeram um mutirão para limpar o terreno Para surpresa de todos, embaixo do lixo e do mato se escondia um campo de bocha A população quer agora recuperar o campo ou reformar o terreno